Portar maconha para uso pessoal no Brasil não pode ser considerado crime. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, trata-se de um ato ilícito administrativo, uma punição mais branda. O julgamento começou em 2015. Foi suspenso várias vezes por pedidos de vista. Mais tempo para análise. O caso é sobre um recurso apresentado pela defesa de um homem flagrado com 3 gramas de maconha e condenado a dois meses de prestação de serviços comunitários. A Defensoria Pública pediu a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, porque considerou que o caso não deveria ser crime, já que não causou danos à saúde pública, só a do usuário. A Defensoria argumentou também que a punição violou princípios da intimidade e da vida privada. O artigo não prevê prisão para o caso de uso pessoal, mas penas como prestação de serviços à comunidade. Mas a lei, contudo, não traz critérios objetivos para diferenciar o uso pessoal e tráfico. Essa diferenciação é feita pela polícia, pelo Ministério Público ou pela Justiça. O que os ministros debateram é se esse artigo é constitucional. Se prevê uma punição administrativa, mais branda, só com advertência ou medidas educativas, ou penal, mais rigorosa como a prestação de serviços à comunidade. E qual a quantidade que diferencia um usuário de um traficante, que pode pegar entre 5 a 15 anos de prisão. Até a semana passada, cinco ministros haviam votado para considerar que o artigo é inconstitucional e que o porte de maconha é uma infração com punição administrativa, mais branda. O relator, Gilmar Mendes, e os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Rosa Weber, que votou antes de se aposentar. Três ministros entenderam que o artigo é constitucional, mas possui uma natureza penal, ou seja, mais rigorosa. Votaram nesse sentido Cristiano Zanin, André Mendonça e Nunes Marques. Hoje, Dias Toffoli completou o voto da semana passada. O ministro considerou que a lei de drogas é constitucional, porque, segundo ele, o texto já é claro no sentido de que nenhum usuário de qualquer droga pode ser criminalizado. Toffoli deu o sexto voto para não criminalizar o uso pessoal da maconha, formando maioria na corte. O ministro também defendeu uma política pública em relação aos usuários. O meu voto é claríssimo no sentido de que nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Esse foi o objetivo da lei de 2006. O objetivo da lei de 2006 foi descriminalizar todos os usuários de drogas. Da minha parte, a lei foi editada com o objetivo de tratar, do ponto de vista socioeducativo e de saúde pública, os usuários de drogas, de todas. Tratar os dependentes e punir severamente os traficantes e financiadores do tráfego. Na sequência, o ministro Luiz Fux considerou constitucional o artigo 28 da lei de drogas, que, segundo ele, já não prevê penalidades criminais aos usuários de maconha. Fux ainda afirmou que a lei tem que ser para todos e não penalizar uma parcela mais pobre da população. E defendeu que cabe ao Congresso definir regras sobre o porte de drogas. A última a votar foi a ministra Carmen Lúcia. Ela foi a favor de descriminalizar o uso pessoal da maconha. Considerou que o artigo é inconstitucional e que cabem penas somente administrativas. E com base em números apresentados ao longo do julgamento, afirmou que a lei tem que prever tratamento igualitário para todos. Aquele menino, ou aquele rapaz, ou aquela pessoa que fosse pega em uma determinada localidade, com determinadas características pessoais, era considerado traficante, com uma quantidade muito menor de droga do que outro. Em outra situação, em outro local, com outras características pessoais, passava a ser considerado apenas usuário. Não tenho dúvidas que essa ausência de critérios leva a uma situação de indefinição que rompe princípios constitucionais da igualdade, da segurança pessoal, da ausência de uma norma penal definidora e, portanto, aplicada segundo o arbítrio daquele que a aplica. Seja policial, seja membro do Ministério Público, seja do Poder Judiciário. Na conclusão da sessão, o presidente Luiz Roberto Barroso afirmou que a corte considera o consumo de drogas um ato ilícito e que criminalizar não é a melhor maneira de lidar com um problema de saúde pública. Gostaria de deixar claro nessa proclamação provisória que o plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, considera que o consumo de drogas ilícitas é uma coisa ruim e que o papel do Estado é evitar o consumo, combater o tráfico e tratar os dependentes. Portanto, em nenhum momento nós estamos legalizando ou dizendo que o consumo de drogas é uma coisa positiva. Pelo contrário, nós estamos apenas aqui deliberando a melhor forma de enfrentar essa epidemia que existe no Brasil e que as estratégias que temos adotado não estão funcionando porque o consumo só faz aumentar e o poder do tráfico também. O julgamento volta amanhã para fechar algumas definições, entre elas, como diferenciar o usuário do traficante. A maioria dos ministros declarou ser a favor de fixar uma quantidade para uso pessoal até a palavra final do Executivo ou do Congresso. Legenda Adriana Zanotto